Estamos de volta com o nosso programa, presta atenção que essa dica é pra você. Eu tenho uma super dica que vai deixar você muito mais conectado com o mundo. Team Casa Internet. A internet banda larga da team feita pra sua casa. Com Team Casa Internet você acessa as suas redes sociais, faz pesquisas e assiste filmes e séries com muito mais velocidade. E o melhor, não precisa de instalação. Flugou, navegou. Aproveita a oferta especial de 4 MB por R$ 119,90 mensais. É isso mesmo. São 4 MB de velocidade por apenas R$ 119,90 mensais. Aproveite. Contrate Team Casa Internet ligando para 0800-888-5959. Ou acesse team.com.br barra casa internet. Team, evoluir é fazer diferente. Evoluir é fazer diferente. Vamos lá trazer a denúncia da comunidade? A gente vai trazer a denúncia da comunidade lá do bairro Cidade de Deus. Os moradores pedem socorro. Há mais de 7 anos a rua está sem infraestrutura, destruída. E é o que a gente confere na matéria de Meixa Piana. Roda pra mim. Passar por aqui exige habilidade e paciência. Este motorista até tentou enfrentar a buraqueira, mas desistiu e engatou Macharré. A situação da rua tem deixado os moradores revoltados. Luciana mora aqui há 5 anos e diz que a taxa de IPTU não atrasa. Mas asfalto que é bom? Nada. É esquecida. É uma rua do esquecimento. É o apedito dessa rua que eu já coloquei. Rua do esquecimento. Porque não tem iluminação pública. Não ajeita a rua. Tudo cheio de buraco. E sem contar que os mutirão de lixão, acho que uma vez no ano passa aqui. Pra tirar as coisas da rua. Que é tudo cheio de sujeira. Aqui também era um lixão. Aí agora a vizinha aqui está sendo prejudicada. Porque ela tem um negócio de gesso. O pessoal não vem nem comprar mais gesso aqui dela. Porque não tem carro. Não tem nenhum carro que consiga passar aqui, querida. É complicado demais. É muito descaso. É um é revoltante isso. A rua não tem calçada e os moradores precisam andar pelo meio da via mesmo. Cansados, eles tentaram amenizar o problema jogando cascalho. Mas não adiantou muita coisa. Para este morador, a comunidade está esquecida pelos governantes. Nós estamos em uma situação muito difícil, realmente. É, carros não podem passar aqui. Na minha casa mesmo, eu não tenho condição de entrar com carro. Porque o buraco é muito grande. Pois é, a rua leva o nome do nosso estado. O que deveria ser referência, mas virou uma dor de cabeça para os moradores. Segundo eles, há mais de cinco anos, eles estão vivendo nessas condições. A falta de infraestrutura tem impedido a entrada de viatura aqui no local. E por causa disso, vários assaltos têm acontecido quase todos os dias. Aqui também falta iluminação pública e isso contribui para o aumento da criminalidade na área. Nesses postes, apenas uma lâmpada está funcionando. Está uma porcaridade. Quando vocês estão vendo aí buraco, os postes estão novos, mas as lâmpadas não prestam. Tudo queimado. Aqui é a rua dos assaltos. A barabóia do meu amigo aqui, está com duas semanas, essa outra casa vermelha. Bem aqui, olha. O cara está esperando nós aqui na tocaia já. Os meus vizinhos aqui já não aguentam mais. Eu moro lá na ponta da rua lá. É outro lá, o beco, outra casa dos assaltantes. Paramos e estão assaltando a gente. Tem que andar todo mundo seis horas da tarde sem tocar aqui. Não tem mais condições. E enquanto a solução não chega, a situação da rua Amazonas só se agrava. Olha, aquele velho caso que a gente diz aqui para você, né? É um problema de infraestrutura que acaba levando a um problema de saúde pública, que acaba levando a um problema de segurança. Lembrando que quem coloca os postes de iluminação pública é a prefeitura, mas quem tem que trocar as lâmpadas e cuidar da iluminação é a Manaus Luz. Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que tem trabalhado com o sistema de mutirão e que na segunda quizena do próximo mês de junho as equipes receberão reforços dos distritos de obras. O bairro Cidade de Deus já está na programação de melhorias e reparos. A gente tem uma grande esperança aí de que realmente essas ruas sejam reparadas. Eu quero crer que todo aquele pessoal que está sendo contratado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, e nós estamos falando de pedreiros, auxiliares de pedreiro, que eles sejam aí direcionados também para colaborar nesse atendimento a essas ruas da cidade. Não dá para ficar desse jeito. A gente está vendo muito, muito, muito estrago, muitas ruas com esse prejuízo todo. E é óbvio que rua com essa característica é onde o ladrão vai atacar a comunidade. Tem mais facilidade para poder assaltar as pessoas que estão saindo para ir para o trabalho, ou as pessoas que estão chegando do trabalho já no fim do dia, quando começa a cair aí à noite, começa a ficar mais escuro, e eles encontram realmente essa facilidade. Mais uma vez aí o cidadão mostrando o carnê do IPTU. Obviamente a gente sabe que pagar o IPTU não significa que esse dinheiro pago ao IPTU vai ser direcionado. A manutenção da via, porque os impostos são pagos, eles não são vinculados a nenhum tipo de serviço, eles são colocados em um grande cofre lá, né? Vai todo mundo para um grande sexto e depois vai dividir de acordo com o que a Constituição determina. É para ser assim. É para ser assim. É para o dinheiro pago pelos impostos, é para o dinheiro pago com os impostos ir depois para os serviços. É para ser assim, né? Se não vai, aí já é outra história. Ano eleitoral, minha gente. Ano eleitoral. Vamos acordar aí, vamos embora ver quem que dá resultado e quem que não dá. Não vai votar de novo quem que não está dando resultado, não. Saímos aqui da nossa cidade, lá do Cidade de Deus, como a gente acabou de trazer com a Meixa Piame. Vamos para Iranduba. Lá em Iranduba, o descaso das ruas esburacadas com mato alto e lama é frequente. O município que foi atração turística hoje está completamente abandonado pela prefeitura, que promete e não cumpre, segundo informações que a gente está trazendo ali no distrito de Cacau-Pireira. Quem vai trazer a reportagem para a gente é Wanderlei Modesto, o homem de sapato azul. Vamos ver. Agora, na comunidade, com Wanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Cacau-Pireira está desgraça. O prefeito vem aqui só olhar, eles acabaram esse buraco aqui, não ajeitaram mais. Até 2011, o distrito do Cacau-Pireira era uma verdadeira atração turística. Com a inauguração da ponte, o distrito do Cacau-Pireira ficou esquecido pelas autoridades competentes. Abandonado. Vejam só a dificuldade para o nosso carro de reportagem passar aqui pela rua 4 do Nova Veneza. Um verdadeiro mar de lama, um verdadeiro mar de lama, lama bastante quente. Aqui, nem sapo ficaria dentro dessa lama, porque está muito quente. Vamos continuar mostrando para você o descaso das autoridades aqui no distrito de Cacau-Pireira. Vamos lá. Agora nós estamos na rua 6 do Nova Veneza. Esse bairro aqui, aliás, essa rua, foi eleita a rua mais feia aqui do distrito do Cacau-Pireira. Você pode notar que é lama, lixo e mato para todo lado. À noite aqui, tem uma orquestra sapônica. Estou com 6 anos já morando aqui, é todo tempo assim. Quando chove, alarga tudo aqui. Desculpa é como sempre, é que está chovendo, que o negócio está difícil, vamos fazer, vamos fazer, e o ano vai passando, nunca faz, né? Pagamos IPVA, mas rua não tem nada. A população do distrito do Cacau-Pireira está apelando para Deus, para resolver essa situação, porque as autoridades terrenas, as autoridades do Iranduba, que o distrito do Cacau-Pireira pertence a Iranduba, não estão fazendo nada. O jeito é apelar para Deus. As imagens são de Adão Mofilho e Vinícius Modesto. Reportagem de Vanderlei Modesto, com apoio técnico de Seu Léo, pedindo a Deus que abençoe aqui o distrito do Cacau-Pireira. E Vanderlei teve coragem de colocar o sapato dele na lama. Pensei que ele ia tirar o sapato e ia fazer descalço. Foi nada? Ele vai tirar a marca registrada dele para fazer essa denúncia? Acabada a cidade, né? Acabada. Aliás, os nossos municípios do interior estão abandonados. Abandonados. E vou dizer para vocês, eu fui a Novo Airão há duas semanas, duas semanas e pouco, e estava destruída a estrada, a via. Destruída. Já é longe, são 300 quilômetros até a gente chegar lá. E a gente sabe ali que um caminho, um percurso, numa estrada que está bem feita, que está o tapete, a gente chega um pouco mais rápido, numa estrada cheia de buracos, a gente demora muito mais tempo para poder chegar. Um município como o Novo Airão, que o mundo inteiro sabe que está ali, porque é um município de referência por causa dos golfinhos e tudo, dos botos, né? Golfinhos, já adoro o golfinho rosa, né? Dos botos. E infelizmente está abandonada. Uma cidade preparada, com muitas pousadas para poder receber turista, comida maravilhosa. E infelizmente para chegar lá tem que se pensar uma, duas vezes. Isso para a gente que mora aqui. Imagina quem está chegando. Imagina quem está vindo de outro lugar. Não vai querer. Às vezes tem pouco tempo para poder visitar tudo. Vai ficar quatro horas, quase cinco horas, uma estrada. Porque foi mais ou menos isso que a gente demorou para chegar. Infelizmente, por causa da estrada que está ruim demais. Então é importante que o Amazonas seja tratado melhor. O Amazonas está muito maltratado. Vou dizer uma coisa para vocês. O Amazonas está maltratado. Trouxemos os destaques para você que tem do outro lado, distrito de Iranduba. Trouxemos os destaques de Cacau Pireira. E vamos para Parintis agora, viu? Lá em Parintis, dois homens e uma mulher foram presos por tráfico de drogas. E teve também um outro caso com um menor, que foi apreendido por integrar a quadrilha. Olha só que tristeza o menor sendo corrompido lá na ilha. Quem traz os destaques para a gente é Tadeu de Souza, direto do nosso estúdio, agora, Parintis, Tadeu. Alô, Márcia, alô, amigos do Agora. Márcia, mais prisões relacionadas ao tráfico de drogas aqui em Parintis. Três pessoas, três adultos e um menor. Três adultos foram presos e o menor apreendido. Eles são suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. Na tela do Agora. Três pessoas foram presas e o menor apreendido por uma guarnição da Polícia Militar. Os quatro são suspeitos de tráfico de drogas. Ducicleide de Castro Rodrigues, 34 anos. Renato Prata Gonçalves, 29 anos. E Ivanilson Castro, 18 anos. A polícia chegou aos mesmos depois que Ivanilson Castro assaltou a dona de casa, Natália Tavares Soares, de 40 anos. Ela foi socorrida por uma guarnição da APM e informou a residência onde o acusado havia se escondido. A polícia cercou o local e, ao entrar, encontrou outros comparsas e uma porção de drogas. O outro destaque, Márcia, é a extração ilegal de madeira na zona rural de Parintis, na região do rio Mamuru, que fica já na fronteira com o estado do Pará. Mas não é só isso que está preocupando as autoridades. É que o crime organizado está vendendo madeira, está indo para o meio do mato, invadindo terrenos, extraindo madeira e vendendo. O coordenador do IBAMA, aliás, o coordenador de fiscalização do IBAMA em Parintis, Salvador Leal, falou conosco sobre essa situação. A reportagem está na tela do agora. A madeira veio da região do rio Arauá, região do rio Mamuru, distante cerca de seis horas de barco da sede do município. É uma região que faz fronteira com o estado do Pará. Ao todo, segundo o IBAMA, foram 15 metros cúbicos de madeira já beneficiada. A madeira estava sendo transportada em dois caminhões na madrugada de hoje, quando foi abordada por uma guarnição da PM. Como o motorista não tinha nenhuma documentação da carga, a mesma foi apreendida e agora está no pátio do IBAMA. O dono ainda não foi identificado. Há uma informação também de que o crime organizado, tanto do Pará quanto de Manaus, do Amazonas, estaria indo para o ramo da extração ilegal de madeira. Você já tiveram essa informação? Já, nós já tivemos a informação. Mas aí, por isso que nós, toda vez que vamos, nós sempre estamos com a polícia militar, que ela faz, enquanto faz o trabalho dele, né? De polícia, nós fazemos a questão de polícia ambiental. E o nosso último destaque, não é policial, é que ontem aconteceu uma eleição em um dos mais importantes sindicatos aqui de Parintins, que é o Sindicato dos Professores Municipais. E a chapa de oposição foi eleita. Na tela do Agora. Aconteceu ontem em Parintins a eleição para a presidência do Sindicato dos Professores Municipais. Foi eleita a chapa de oposição encabeçada pela professora Lireide Tavares, que tem como vice a ex-presidente da entidade, Leonor Ferreira. A eleição foi na própria sede da entidade e transcorreu num clima de muita tranquilidade. Eram esses os nossos destaques. Uma boa semana a todos. Amanhã a gente volta com outras informações. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza, pelas notícias da ilha. A gente volta aqui para a nossa cidade, aqui para a capital. São 11 horas e 44 minutos. E a pergunta que não quer calar. E aí, afinal de contas, a gente está sofrendo os reflexos do escado, dessa paralisação nas regiões sul, sudeste, que ainda permanece depois de quase oito dias dos caminhoneiros. Estamos sofrendo esse reflexo ou não estamos sofrendo esse reflexo? A gente sabe que teve paralisação também aqui na nossa cidade. Os caminhões não estavam abastecendo os nossos postos de combustível. E, graças a Deus, eles voltaram a abastecer no fim de semana. Mas a gente vai trazer agora informações com o Bruno Fonseca, que está lá na Feira da Manaus Moderna. Vai passear pela feira. Vai ver para trazer para a gente, afinal de contas, como é que estão os preços? Como é que está a situação aí, Bruno? Afinal de contas, está faltando alguma coisa, não está? Está caro. Quanto é que está a batata? Márcia do céu. Eu já estou aqui preocupado com o meu escondidinho, com o meu purezinho do fim de semana. Porque ontem a batata, o quilo da batata estava 3,50. Sabe quanto que está hoje? R$ 5,00. Esses e outros produtos aumentaram. O hortifruti, Márcia, está mais caro. Daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos conversar com os feirantes e com os consumidores para saber sobre mais esse aumento com a greve dos caminhoneiros. É depois do intervalo, ao vivo, direto, da Manaus Moderna. Nós voltamos já. E depois do intervalo, nós vamos conversar com a greve dos caminhoneiros. E depois do intervalo, nós vamos conversar com a greve dos caminhoneiros. E depois do intervalo, nós vamos conversar com a greve dos caminhoneiros. E depois do intervalo, nós vamos conversar com a greve dos caminhoneiros.